Bem, iniciou lá, então? Então, hoje a gente vai entrar o quê? Organismo geneticamente modificado. Semana passada, a gente já tinha visto bactérias, certo? Hoje a gente vai entrar um pouco mais em plantas transgênicas. Criação com que se cria uma linhagem transgênica e a utilização dela no programa de melhoramento. E também exemplos de processo de criação de transgênicos com diferentes construções sintéticas. Então, hoje a gente tem dois grandes grupos de vegetais. Você tem os que são resistentes ao veneno, ao herbicida, ao veneno popularmente chamado de mata-mato. Então, você tem soja, milho, canola e outras. O que acontece nesse tipo de transgênico? Então, você planta a soja transgênica lá, certo? Então, obviamente, começa a chover, começa a crescer mata em todo quanto é lugar. Antigamente, o que eles tinham que fazer? Roçar esse mato. Ia lá com a enxada e tirava mata por mato. Hoje em dia, não. Você pulveriza esse veneno, ele vai matar todo o mato que está no meio da cultura, que está ao redor da cultura, que está crescendo em volta, mas não vai matar a sua cultura, seja ela a soja, o milho ou a canola transgênica. Por quê? Porque nessas culturas foi inserido um gene que não deixa o veneno agir sobre ele. Esse é um grande grupo, né? Resistente a herbicidas. E outro são os resistentes a insetos. No final da aula, a gente vai ver vários exemplos, tá? Mas você tem algodão, que normalmente era, era, não é, né? atacado por, principalmente pela lagarta, né? A larva do inseto. Às vezes nem é o inseto adulto que ataca, é a própria larva, a lagarta, né? Você tem algodão, batata, milho, todos eles, hoje em dia, resistentes a insetos. Daí, quando você quer fazer um OGM, Organismo Geneticamente Modificado, você deve responder essas perguntas aí, ó. A característica pode ser engenheirada? Quantos genes precisam ser introduzidos? A gente vai ver no exemplo que normalmente é um gene, dois, no máximo três, tá? Onde ele vai ser expresso? Qual o órgão específico, tecido, fase de desenvolvimento, localização da célula? Isso aí são as características bioquímicas, né? Este gene vai interagir com outros genes? Então, são as perguntas que a gente deve responder aí. A gente já tinha visto lá na aula passada que normalmente o gene que a gente quer é inserido num vetor ou plasmídeo. São sinônimos, vetor ou plasmídeo. Certo? Então, você tem um vetor ou plasmídeo, você insere o seu gene aqui, só que agora a gente vai ter uma dificuldade a mais. Até semana passada, a gente viu inserir isso numa bactéria, certo? Mas e para inserir isso dentro de uma planta? Porque uma planta são milhares, milhões, bilhões de células. Não é uma única celulinha, né? Ao contrário da bactéria, que é um unicelular. Na planta, a gente vai ter que fazer etapas a mais para conseguir o nosso organismo transgênico. construção sintética do gene, introdução do DNA dentro da célula vegetal, seleção, regeneração da planta, ou seja, você vai ter uma única célula que você vai multiplicar isso no laboratório para produzir uma nova planta. Você vai partir de uma única célula, tá? Confirmação. Mesmo assim, depois de confirmado, você tem um melhoramento. Então, você vai ter vários transgênicos, né? E você vai selecionar o mais adequado. Aí, lembrando do nosso vetor, né? O nosso vetor, o que era? Era o plasmídeo. O plasmídeo da bactéria, tá? Então, para construir o transgênico, a gente viu, semana passada, que um pedaço dele, no caso, região codante ou codificante, esse aqui é o gene que a gente quer. Esse azul marinho, certo? Só que detalhe, antes de colocar esse azul marinho, vamos supor que ele se vai expressar uma proteína que não vai, que é uma enzima, né? Uma enzima que vai degradar o seu veneno. Então, uma planta resistente ao herbicida. Você coloca o seu gene aqui, você tem que colocar um promotor, um RBS, e um sinal e um poliá, que é um terminador. Por quê? Para a hora, a gente viu lá que, para fazer a transcrição, que é a transformação desse DNA em RNA mensageiro, grudava uma enzima, chamada RNA polimerase. Essa enzima está aqui, vamos supor que isso aqui é a célula, ela está nadando aqui fora, tá? Para ela começar a ler, ela tem que ter um promotor, que faz ela ligar aqui, depois essa cadeia de RBS, e ela consegue ler esse gene aqui, e no final ainda tem que ter um poliá. No poliá, ela desgruda. Então, essa RNA polimerase vai grudar aqui, vai fazer essa transcrição, que é a leitura desse gene, e depois aqui ela vai sair. Certo? Daí é feito o quê? Esse RNA mensageiro, que depois é jogado para fora da célula, e lá ocorre a tradução, que é a transformação do RNA mensageiro na proteína. Então, a primeira questão é, tudo bem, vamos supor que eu tenho já isolado o DNA que eu quero. Como eu introduzo o DNA que eu quero nesse vetor? nesse vetor, que era aquele pedaço circular do DNA da semana passada. Eu posso fazer isso através de dois métodos, basicamente. Bombardeamento, onde você pega, a gente vai ver ali embaixo, pega os pedaços do DNA, pedaço do DNA e coloca em microprojéteis, que são literalmente bombardeados para dentro da célula ou bombardeamento, também conhecido como genigão, ou através de uma bactéria chamada agrobacterium tumefacens. Essa agrobacterium tumefacens é uma bactéria que existe na natureza já e que ela tem a capacidade de mandar o DNA dela para dentro do DNA da planta. Naturalmente, ela já faz isso na natureza. Consegue jogar o seu plasmídeo para dentro da célula. Então, tem o resumo das duas técnicas para lançar o DNA de interesse para dentro da célula da planta. O que é essa agrobacterium tumefacens? É uma bactéria do solo que naturalmente transfere parte do seu DNA para dentro da célula da planta. Faz isso naturalmente a agrobacterium. Certo? Ela é um parasita. Ela consegue mandar o próprio DNA dela para dentro do DNA naturalmente. No laboratório, ela é cultivada junto com cultura de células e plantas. daí ela vai transferir o nosso DNA. A gente pega, insere nela o plasmídeo, daí ela transfere esse plasmídeo para dentro da planta. Então, ela faz esse papel da transferência. Certo? Então, a agrobacterium é muito utilizada, muito utilizada. Porém, quando ela não pode ser utilizada, a gente pode partir para o bombardeamento. No bombardeamento partículas de ouro tungstênio são cobertas com DNA injetadas em direção ao tecido da planta com auxílio de gás hélio comprimido. Essas partículas de ouro ou tungstênio junto com o DNA perfuram a parede celular e penetram para dentro da planta. Então, aqui a gente tem na natureza o plasmídeo que a gente vai inserir dentro da... Lembra da semana passada? A gente já tem visto isso, o plasmídeo que a gente vai inserir dentro da agrobacterium e essa agrobacterium pega esse plasmídeo e joga para dentro da planta, para a célula da planta. Aí as diversas partes do plasmídeo, ele tem até um gene região vir, região de virulência, que faz onde ocorre o corte, a transferência do DNA. Então, plasmídeo, ele é tudo completamente sequenciado, conhecido, tudo certinho, tá bom? Tem diversas partes aí. Na natureza, o que essa bactéria faz? Aqui está a agrobacterium tumefacens, essa daqui, a tumefacens. Na natureza, como a gente viu semana passada, ela tem o DNA dela principal, mas também o plasmídeo, que é o DNA circular. Então, é nesse plasmídeo que é injetado o nosso DNA, que no caso é esse vermelhinho aqui, o DNA exógeno, que vai produzir uma enzima que não vai deixar o veneno matar ela, matar a planta, a planta ficar resistente à herbicida. Então, a bactéria vem, gruda na célula da planta e transfere para a planta o plasmídeo. A hora que esse plasmídeo entra na planta, ele é ligado ao próprio DNA da planta. Daí, o que a gente tem aqui? O DNA do vegetal genético, transgênico, porque ele incorporou o DNA nosso de interesse. Daí, ele produz as proteínas que antes ele não produzia, essas amarelinhas aqui, essas, certo? E a planta consegue produzir isso daí. Essa técnica é muito utilizada para dicotiledôneas, plantas com as sojas, que a gente viu? Tomate, cenoura, batata. Esse sistema aí já tem sido pesquisado desde 1974, 77, 1992, por esses geneticistas aí, né? Aqui, uma foto da bactéria infectando uma célula de cenoura, cenoura, carro, cenoura. Obviamente, célula vegetal é uma célula grande, tá? Pode ver aqui, uma célula enorme, certo? A célula da bactéria, da agrobactéria, tumefácins, é uma célula bem menor. Tá? 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 Quando essa agrobactéria tumefácins, parasita uma célula, ela produz essas pontes aqui, tá vendo? É através dessas pontes aqui, que o DNA dela, da bactéria, é lançado pra dentro, no caso aqui é um fungo, tá? Mas poderia ser a planta também. Então, é transferido o DNA dela naturalmente por essas pontes aqui, pontes citoplasmáticas. Então, aí, o que ocorre na realidade? Você faz o quê? Pega essa bactéria, que naturalmente já existe na natureza, essa bactéria, quando ela infecciona uma planta, agrobactéria tumefácins, ela produz esses calos aqui, olha como fica feio, é um tipo de um tumor, entendeu? A bactéria coloniza, ela causa esse tipo desse tumor aí na planta. ela deixa a planta bem feia, esse calo aí, tá vendo? Então, ela causa esse calo aí, né? daí o que ela faz? Ela pega, injeta o seu DNA, a gente vai ter a... Quando eu faço isso no laboratório, daí você vai ter uma célula de planta, normal, contendo um pedaço do DNA dela. Aí você pega e planta, isso daí você dá origem ao quê? A nova planta, só que agora ela vai ser transgênica. Olha aqui, a célula da planta, aqui está em escala diferente, né? A célula da bactéria, agrobacterium tumefacens e a célula da planta. Essa bactéria consegue inserir na planta um pedaço que chama-se T-DNA, um pedaço do plasmíde, tá? Não vai o plasmíde inteiro, vai só esse pedacinho aqui. Passa através da membrana dela, entrou dentro da planta, vai ser integrado ao DNA da planta. Isso ela faz na natureza, normalmente. Em laboratório, como é que eu tu isso? Oi, oi. Professor, você não pode dar um zoom na tela? Posso? Fazendo, por favor. É que está ruim para enxergar. Aí, obrigada. É verdade. Então, aí, comparando os dois métodos que a gente viu hoje, o método pela agrobacterium agrobacterium tumefacens, que é o método quando você se aproveita da bactéria, pega um pedaço de linha dela e joga para dentro da célula da planta. Então, a gente vai trabalhar com placas de petre e aqui nessas placas de petre tem as células das plantas. Cada coisinha desse aqui é uma colônia feita a partir de uma única célula da planta. E o genigam? O genigam, o que é? É uma máquina, né? É uma máquina que você pega partículas de ouro tungstênio, coloca o nosso gene de interesse aqui, depois ele dá um tipo de um tiro, né? É um tiro. Esse DNA vai para dentro das plantas. Então, o genigam aqui, o método da partícula gam e o método da agrobacterium. Em ambos os casos, o que a gente quer ter? Uma célula de planta, uma célula de planta que vai possuir um pedaço do DNA. Certo? Então, ela é transgênica. Por que transgênica? Porque o gene dela está lá, normal. Só que, além de todo o cromossomo dela, com milhares de genes, ela tem esse pedacinho aqui que é o nosso gene de interesse, que pode ser que vai conferir resistência a um antibiótico, a um veneno, né? Ou que vai conseguir depois matar, a gente vai ver mais pra frente, vai prejudicar um inseto aí, certo? Daí a planta fica resistente ao ataque do inseto. Enfim, você vai ter aqui diversas células. E a partir de cada célula dessa, você multiplica ela, né? Faz um calo, que chama, que é a mesma celulinha no cultivo, uma colônia, né? E você passa pra meia agricultor específico até você ter aqui já a planta transgênica. Então, ninguém chega aqui na planta e injeta um gene, não. Você injeta um gene numa única célula. Obviamente, daí, in vitro, né? Você consegue multiplicar essa célula até ela dar origem a uma pequenininha planta e depois originar uma planta maior, que essa daqui já é a planta transgênica. Então, tanto o gene GAM quanto o da Agrobacterium introduz o DNA nas células da planta em cultura de tecidos. O que é uma cultura? Permite a regeneração de plantas férreas a partir de uma única célula. É fácil fazer essa transformação não, é muito difícil. De cada mil células, apenas uma consegue ter o quê? Esse DNA integrado ao genoma. Certo? É um método por tentativa e erros, tá? É bem difícil de ser feito. É utilizado herbicidas ou antibiótico como agentes seletivos, tem os marcadores, né? aí as etapas que são feitas no laboratório, ó, proteção, tudo é cultura de tecido, é um tipo de agricultura especial para planta, né? Com água por meio, né? E aqui é feito o tratamento da planta. como é feita a propagação, né? Você tem, você pega a sua cela e coloca nesse meio de cultivo aqui, em cima tem esse explante que se chama, né? Onde é colocado os embriões da origem aos brotos, aos calos, nas raízes lá por baixo, obviamente. Depois, a partir dos embriões, dessas células chamadas células embrionárias, até então, até quando você tem a pequena planta aqui, o ideal é usar dessa pequenininha planta que vai estar aqui, usar células embriões somáticos, essa sim dá origem a uma nova planta, tá? Daí, essa parte de baixo aqui, você acaba descartando. E a planta regenerada, como é feita a cultura de sódio, tal, desenvolvimento. Fontes de genes podem ser plantas, bactérias, fungos, vírus, né? É todo protocolo. Planta da mesma espécie que você vai trabalhar, normalmente você trabalha com culturas comerciais, né? A gente vai ver ali que tem bastante transgênico, principalmente de soja, milho, eucalipto, algodão, certo? Até, mas tem toda essa etapa aí, até você chegar na variedade comercial lá embaixo, há vários anos, vai décadas, né? Décadas, anos, décadas, né? na hora que você tem a variedade transgênica, você o que faz? É o transgênico aqui. Nesse caso, é o que? É o milho, né? Daí você faz retrocruzamento durante seis a oito gerações, você vai cruzando ela com quem? com a variedade comercial. Até depois de seis a oito cruzamentos, seis a oito gerações, você obter o que? A sua linhagem, que é predominantemente a linhagem comercial, tem todas as vantagens, né? Esse aqui é um milho grande, esse já é um milho pequeno, mas com gênero de interesse. Você tem que chegar num momento que você tem todos os benefícios da linhagem comercial, que é produtos bastante, resistentes à seca, etc e tal, e além disso, mais a característica que você introduziu na transgênica. Então, você vai retrocruzando elas e selecionando por diversas gerações. Tudo bem? Acho que está mais ou menos, né? Agora, falando um pouco uma história específica, né? O arroz. Existe um... O arroz, na verdade, a gente sabe que o arroz é branco, porém, existe um transgênico, ou seja, um arroz transgênico, que inseriram nele um gene da vitamina A. ou seja, esse arroz golden rice, né? Arroz dourado, com vitamina A, é útil para quê? Para tratar problemas de pessoas que têm deficiência nessa vitamina A. Falta de vitamina A causa xerofitalmia, ou seja, cegueira, diarreia, né? Influencia a pessoa que tem pouca vitamina A, tem muita diarreia, se ela pegar sarampo, ela vai ter um sarampo mais severo, né? E mais de 100 milhões de crianças têm esse problema. Por quê? Porque não come cenoura, é... São países que têm infraestrutura baixa e que o que acontece? As pessoas não comem fontes de vitamina A natural, então elas têm esse problema de deficiência de vitamina A. E como é feito essa vitamina A? Essa vitamina A? O arroz normal não tem o betacaroteno. Por quê? Porque ele vai ter essa molécula aqui, geranil de fosfato. Vai ter o IPP que transforma isso nessa molécula. E você precisa de quatro enzimas, ou seja, um transgênico com quatro proteínas que transforma essa molécula que já existe no arroz no betacaroteno. Então, primeiro transforma no fitoeno, depois no licopeno e depois no betacaroteno. aqui você vê que é uma série de reações bioquímicas com quatro enzimas. Então, essas quatro enzimas aqui foram introduzidas no arroz. Então, um exemplo só de uma coisa bem feita, de um transgênico bem feito. daí, ao se adicionar esses gênios, esses quatro gênios, que deu origem às quatro enzimas da via do betacaroteno, nós obtivemos lá o golden rice, que é o arroz amarelo, o arroz com betacaroteno. Certo? Então, para aquelas criancinhas lá que têm problema de visão, problema com sarampo, problema com diarreia, ingerindo esse arroz amarelo aqui, ela já ingere naturalmente o betacaroteno. Os genes inseridos foram, na verdade, foram três, porque tem um gene aqui que produz as duas proteínas. Então, o dadofilgene, o gene de uma bactéria e aqui o dadofilgene. Não, desculpa, dois genes, o dadofilgene e o gene de uma bactéria, porque aqui é o mesmo gene que produziu essa enzima e essa outra aqui. Então, o transgênico com mais de um gene. Vou passar meio batido, que são novas técnicas que estão surgindo. e tal. Vou passar meio batido, passar batido. Que existe agora o surgimento de novas técnicas, né? Mas, então, aqui, eu tem alguns outros exemplos, tá? Bibliografia. Então, deixa eu fechar aqui. Ué, vai ver. Pega um minuto, deixa eu fechar isso aqui. aqui, deixa eu fechar. Então, agora, vamos aqui. Amanhã, eu vou passar de novo uma complementação dessa aula, tá? Só para dar alguns exemplos bem práticos aqui. então, se você depois tiver tempo e interesse, você pode entrar aqui nesse site, no site da ctnbio.mctic.gov.br início. Aqui, você é o site da ctnbio, Comissão Técnica Nacional de Biossegurança. ctn, Comissão Técnica Nacional, Biossegurança do Ministério da Ciência e Tecnologia. Aqui, do lado esquerdo, você vai estar explicando o que é ctnbio, reuniões, atras, instituições cadastradas, comunicados, etc. Serviços. Daí, a gente vem aqui em Serviços, Liberação Comercial. Quando você entra em Liberação Comercial, vai abrir quatro páginas. vacinas, plantas, outros, aqui eu já vi que tem do Aedes aegypti, tá vendo? Transgênico, Aedes aegypti e transgênico, enzimas, micro-organismos. Como hoje é uma aula mais de plantas, vamos entrar aqui. Entrou em plantas, você vai ter o que? Os transgênicos de plantas. então atualmente a gente tem o que? Plantas transgênicas já em uso comercial. Soja, milho, feijão, eucalipto, cana e algodão. Certo? Vamos entrar então em soja. Você clica ali na soja, aparece o que? pareceres técnicos, 17 resultados, né? Desde 2010. Então você vê que são meio recentes, 2010, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Daí, vamos entrar aqui, ó. Soja geneticamente modificada, tolerante a herbicida. Parecer técnico, 4410 de 2015. Vamos ver se ele abre, não é sempre que abre isso aqui, mas normalmente abre. são arquivos meio bem pesados. Aí. Ele abriu esse daí, você vem aqui, vamos ver se ele baixa agora. Não foi, filho, não é sempre que ele baixa. Não está de novo. Não está no PDF. não foi, não foi encontrado. De novo. Não foi. Não tem problema. Esse não baixou. Vou tentar um outro aqui. Porque às vezes já foi retirado. Vou pegar um aí de, sei lá. dois mil e dezesseis, vai. Aqui. Parece ser técnico de dois mil e dezesseis. Ele demora para abrir um pouco. Baixar. E lá. Também não foi. E aí. O PDF também não foi. Eu acho que eles retiraram. Vamos tentar um outro. Vamos tentar. Vamos tentar. Eu mando, sei lá. Dez me e quinze. Parece ser técnico. herbs. Eu acho que temos um pouco E aí. E aí. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Um minuto. Então, aqui, aqui ele descreve tudo o que foi feito nessa planta. Por exemplo, quem pediu esse transgênico? Foi a Bayer, a empresa Bayer. Trabalhando, obviamente, com soja. Esse evento chama-se de FG72. Ou seja, essa planta, essa soja, é resistente ao glifosato e ao isoxifluotole, IFT. Ou seja, esses herbicidas aqui, tanto o glifosato quanto o IFT, não age sobre essa planta. Ele mata todas as plantas, menos elas. Então, o gene inserido nela. Está vendo? O gene inserido nela foi o gene EPSPS, que era um gene já proveniente do milho. que foi inserido em uma bactéria que seudomonas fluorescens. O do milho era o que conferia a resistência ao glifosato. Glifosato. E esse outro gene aqui, gene HPPD, é o que conferia a resistência ao IFT. Foram inseridos dois genes nela, né? O gene EPSPS e o HPPD, o nome dos genes. Esse EPSPS, como todo gene, codifica uma enzima. Então, que enzima é essa? Enzima 5-enopirovil ximichimato 3-fosfossintetase. Essa enzima foi isolada e alterada em duas posições, originando o gene mutante 2-Me-PSPS, que vai codificar o duplo mutante aqui de baixo. A presença dessa enzima é o que confere tolerância ao herbicida glifosato. Então, o gene retirado do milho foi introduzido nessa nossa nova soja, certo? E que vai conferir essa tolerância. Também foi introduzido nela o gene que codifica a enzima HPPD, que confere à soja a intolerância ao outro herbicida. Lembra que é o herbicida IFT e o herbicida glifosato, certo? Então, foram dois genes que vão dar origem a duas enzimas que vão conferir essa tolerância aí. Ele vai falando, falando, que a CTN-Bio avaliou os dados, avaliou as condições de biossegurança, tal, incluindo as regiões representativas. Aqui, a designificação da nossa soja, chama-se organismo geneticamente modificado, chama-se soja-evento GF72. Característica inserida. resistência ao herbicida glifosato e ao IFT. Proteínas expressas, aquelas duas enzimas que a gente viu lá em cima, HPPD e EPS. Então, essa proteína age sobre o glifosato e essa segunda sobre o IFT. Daí, ele fala, a soja geneticamente modificado, que será chamada de soja FG72, possui dois genes, uma versão modificada, que foi retirado inicialmente um gene do milho, EPSPS, e o HPPD foi retirada de uma bactéria. que é o que ele está falando ali embaixo. A sequência codificadora do gene do milho foi isolada do genoma e alterada em duas posições por mutação sítio dirigida, é a que confere resistência ao glifosato. O gene do HPPD que confere resistência ao isoxaflutolene, IFT, isoxaflutolene, é um gene que foi, já estava presente num banco de genes já desde 1982, ele codifica HPPD, que é essa enzima aqui, também ela foi mutada, inserida na nossa soja FG72. Os dois genes estão presentes num cacete de expressão e foi bombardeada para dentro da célula através do bombardeamento de micropartículas, ou seja, biobalística. O que significa isso? Que ele usou exatamente aquela shotgun, aquela máquina que insere o gene através de partículas de ouro de tungstênio para colocar dentro da célula da soja esses dois genes aqui. MPSPS e HPPD. depois isso daí. Após feito esse bombardeamento, pega-se essa célula e coloca ela na presença do herbicida. Obviamente que as que não foram mutadas, as naturais, vão morrer, porque a célula, normalmente uma célula de soja normal vai morrer. Mas as que são mutantes, ou seja, as células cujo bombardeamento da micropartículas deu certo, as que conseguiram absorver esses dois genes, conseguem sobreviver e passaram por ciclos de multiplicação, a generação de embriões e brotações na ausência do agente seletivo. Então, primeiro selecionou a licor herbicida, depois tirou do herbicida e fez a propagação in vitro. Daí, você teve isso daí, as plantas regeneradas que foram obviamente transferidas para uma casa de vegetação e daí lá, já a planta pronta, a planta já adulta, foi feita de novo a pulverização com herbicida. Obviamente, se ela morreu lá, porque ela não era suficientemente resistente. Daí, as que sobreviveram foram cultivadas e foram retiradas sementes dessas sobreviventes. o vetor, o vetor lembra de semana passada, o vetor era aquele plasmídeo, aquele redondinho lá, que estava presente na célula da bactéria. Então, o plasmídeo utilizado foi um vetor chamado PSF10. PSF10. Nesse plasmídeo foi ingerido os dois genes, certo? Sendo que o fragmento de interesse tinha 7,3 Kb. K é mil, né? Então, 7.300 bases. 7.300 das nossas bases. Que base? Adenina, adenina, timina, citosina, guanina, guanina, citosina. 7.300. Esse fragmento, dentro dele, tinha o gene 2, que causa, tolera a resistência ao glifosate ou a resistência ao IFC. Foram purificados por HPLC, então, utilizado para transformação da soja, utilizou uma soja variedade Jack, uma soja lacrijatinha, por biolalisca. A sequência do vetor não foi introduzida, ou seja, não introduziu o vetor inteiro, introduziu apenas a região que contém os nossos dois genes de interesse. Isso, basicamente, daí o que mais ele fala aqui? Você vê que é bem detalhado, né? O cacete de expressão do primeiro gene, que era o gene do milho, que foi retirado do milho, ou seja, a resistência ao glifosato, possuía a seguinte sequência regulatória. Lembra daquela imagem que a gente viu hoje. A primeira é a região promotora, que foi retirada da Arabidopsis Talina, em 1987. O Intrum, que é onde a nossa rena polimerase vai se ligar, foi retirado também da Arabidopsis Talina. É uma planta, tá? O peptídeo foi retirado de uma subunidade de milho e de girassol, que direciona a proteína modificada para os plastídeos, onde a proteína nativa vai ficar localizada. Então, aquele poli-A, que exatamente, tinha poli-A lá, não sei se vocês lembram, que exatamente quando a RNA polimerase se desliga, se desliga do do DNA, foi retirada do gene estona H4 de Arabidopsis Talina. Ou seja, já fechei lá, não. Tudo que ele está falando ali, vou voltar lá, tudo que ele está falando ali em detalhe, tudo que ele está falando ali em detalhe, é como foi produzido. É como que foi produzido isso daqui. Então, como que foi feito esse vetor de cronagem? É tudo que ele está descrevendo ali, poli-A, ele tirou da Arabidopsis Talina, o promotor, ele tirou de um milho. Tudo isso aí, tudo como foi construído esse vetor, é o que ele está, aí, são quatro etapas, o íntrum, a sequência sinal do poli-A e a região promotora. a gente vê lá, região promotora, o íntrum e a sequência final do poli-A. Então, tudo isso daqui, ou seja, a construção desse vetor de cronagem, a construção sintética, é o que ele está descrevendo aqui nesse parágrafo. Isso para o primeiro gênio, o 2, M-E-P-S-P-S, que confere a resistência ao glifosato. E para o segundo gene? O segundo gene é esse segundo parágrafo. É o gene HPPD proveniente da psionomona fluorescente que confere a resistência ao outro herbicida, aquele IFT. Então, ele usou um promotor da Arabidopsis talina, promotor, depois um peptídeo transcrito do milho e de girassol e região terminadora é proveniente da agrobactéria antumefáceis responsável pela poli-A, poli-adenização. Então, tudo o que ele está falando aí, aqui, região promotora ou gene, que causa resistência ao herbicida e lá na frente o poli-A. Então, cada pedaço desse que ele chama de cacete de introdução foi retirado de um organismo. Foi de um organismo, né? Então, a primeira parte da Arabidopsis, que é uma planta, a segunda parte do milho e a terceira parte da própria agrobactéria antumefáceis. Feito esse vetor, eles fazem o quê? Eles fazem a análise específica do vetor, daí tira, pega enzimas, dez enzimas de restrição diferente para se certificar que a soja contém duas cópias completas do DNA, na orientação cabeça-cauda, flanqueada na porção cinco linhas, por sequências parciais do três linhas estão, que é o sinal da poliar, orientação cabeça-cabeça. Ou seja, foram inseridas nessas sójas duas cópias do genes H2, esse daqui é o resistente ao glifosato e esse aqui é o resistente ao IFP, ao IFG. E além disso, tem o gene de resistência antibiótico. Esse gene de resistência antibiótico é feito na primeira etapa, para você depois colocar o antibiótico no meio de cultura e somente esse aqui vai crescer. Se for um plasmidiano, que não foi transformado, ele não tem esse gene antibiótico, ele morre. Então, na primeira etapa, você coloca, além de todos esses genes, um gene que consegue dar resistência ao antibiótico. Daí, na hora que você joga tudo isso na placa, na placa de Petri, qual que vai ser selecionado? Apenas os plasmidios que foram efetivamente transformados. Os que não foram transformados vão morrer. Porém, esse gene de resistência antibiótico, ele não quer que isso aqui depois vá para a planta. Ele quer só que vá isso daqui. Promotor, ele quer isso daqui. Ele quer que isso daqui entre na planta. Só essa parte. Então, depois, é isso que ele está falando nessa segunda etapa. O gene de resistência do antibiótico que estava no vetor não foi transferido para a soja. Isso daí ele comprovou através dessa análise. ele fez o que? Uma sequência, sequenciamento, sequenciamento de genes. No sequenciamento, ele nota o que? Que esse DNA não criou nenhuma fase de leitura nova no gene, ou seja, foi somente o gene introduzido com quatro sequências que criaram três pontos de interrupção na sequência, mas que não causaram qualquer, não causou qualquer interrupção no genes já existente na soja convencional. Ou seja, foi um negócio que ele conseguiu ali, obviamente, precisou de milhares de tentativas para conseguir isso aí. Isso aí os dados obtidos realizados nas progenes, nos filhos, nos descendentes da FG, os descendentes da FG 72, da nossa soja modificada, após autopolinização, mostraram um padrão de segregação que demonstra a inserção de um único locus, herança mendeliana. Ele foi cruzando o filho, o neto, o bisneto, o tataraneto, a gente viu lá. oito gerações e nota-se o quê? Que foi uma herança que corresponde... Professor, está dando eco. Eco, eco. Agora, se o senhor estiver falando, não está saindo nada. agora eu estou quieto mesmo, que eu estou acompanhando o raciocínio aqui. Você vê que é um negócio complexo, né? Então, o DNA isolado foi... Ah, tá. Isso daqui, para depois ele fazer essa análise aí de qual parte do gene que foi ou não foi levado para dentro da nossa soja, ele teve que tratar ela com enzima de restrição RIN de 3. essa RIN de 3 aqui já é uma enzima que vai conseguir quebrar exatamente ali, ó. Ela consegue quebrar exatamente aqui no promotor. Ele teve que colocar lá na célula da soja uma enzima que quebrasse exatamente aqui e aqui, essa RIN de 3, para ele separar separar essa parte do DNA. E depois que ele separa, ele faz o quê? Faz uma multiplicação só dessa parte do DNA. Não sei se está meio claro isso daí. daí depois ele faz aquelas análises de mendelianas, né? Para determinar a herança mendeliana. Daí de uma amostra de 901 plantas que analisaram, provenientes do cruzamento de plantas da sexta geração, ou seja, cruzou sete vezes ela, né? Com linhagens convencionais, ou seja, cruzou a mutante com a convencional durante sete gerações e observou o quê? Que numa razão de um para dois para um, confirma-se que esse evento, ou seja, que essa soja transgênica é estável ao longo de várias gerações. Então, foi retrocruzando ela, né? Aqui você tem o quê? Aspectos relacionados. Acho que o mais importante era isso, né? Então, aqui, você vê que é bem completo. A soja, a soja, o nome científico da soja é Glicine Max, certo? Glicine Max é a nossa soja. Daí aqui, ele foi lá, fez uma descrição, a soja, uma leguminosa, já consumida há 4 mil anos, tem sido parte da dieta asiática há milhões de anos, produzida nos Estados Unidos, 33, o Brasil segundo maior produtor, 30%, Argentina, 17%, China, Índia e tal. Aí, ele vai começar a descrever a soja, que os grãos são utilizados para esmargar óleo, etc. e tal. que podem ser além de utilizadas como ração, utilizadas para extrair o óleo, para fazer farinha de soja, sabão, cosméticos, resinas, óleo de soja nesse caso, solventes, biodiesel, etc. e tal. Daí, a frana da soja é um alimento benéfico, etc. e tal. A nossa soja transgênica expressa uma versão modificada da proteína do milho que confere resistência ao glifosato, proteína essa, 2M, tal, tal. É uma versão também modificada da proteína da bactéria pseudomonas que confere tolerância ao herbicida IFT, isoxaflotole, certo? Essa é a proteína aqui. Então, aqui, está descrita a nossa soja transgênica, né? E, além disso, o que ele fala? Como que foi o gene do milho foi multado para ter uma troca de aminoácidos, dois aminoácidos, um na posição 102, trocou uma treonina por uma isoleucina, um aminoácido e na posição 106, uma prolina por serina. Você vê que é bem específico, né? Isso daqui é o gene do milho, que ele foi multado. Depois, aqui, ele explica que a proteína ISPS é uma enzima que faz parte da via do chiquimato utilizado por bactérias e fungos, tal, 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 para produção de aminoácidos, alanina, fenilonina, tal, tal, e sua inibição leva o glifosato à planta à morte. Então, isso que ele está falando é o que estava exatamente aqui, quer ver? Aí, o próximo vídeo. Existência. Um, aqui. Minuto. Aqui, ó. Pronto. Aqui, os cruzamentos que ele está falando lá, Seis gerações. E aí, aqui o vetor, aqui o gênero e gênero, o compartilhamento. Minuto. Não é por aqui, não. Mas, enfim, o que ele está explicando ali... São as vias bioquímicas, né? Tal qual a gente tinha ali a via bioquímica do arroz, também você vai ter a via bioquímica do glifosato. Aqui, ó. Uma via bioquímica. Essa daqui é a via do beta-caroteno. Você parte de um composto lá até o beta-caroteno lá embaixo. No caso do glifosato, faz parte de uma... É uma das enzimas que fazem parte da via do chiquimato. No qual é... Bactérias, fungos, produzem aminoácidos, fenilalanina, tirosina e triptofano. Então, para a planta funcionar, ou seja, o metabolismo dela funcionar naturalmente, ela tem que produzir esse aminoácido. A hora que você enzima... A hora que você inibe uma dessas enzimas aqui, ela não produz esses três aminoácidos e é por isso que o glifosato leva a planta à morte. A dupla mutante vai ser o quê? Apresentar uma diminuição da ligação do glifosato, ou seja, o glifosato não se liga à planta e isso permite que esta enzima seja... Que a planta com esta enzima seja tolerante ao veneno, que é o glifosato. Praticamente. As proteções são a mesma, claro. Aqui ele vai descrevendo como ele fez as análises do plasmídeo. aqui agora já está falando como que é especificamente como o gene HPPD da psionomonas fluorescens causa a tolerância ao herbicida isoxaflutole isoxaflutole o tal do IFT. Então aquele também é uma outra via bioquímica, né? Onde são os onde esse gene codifica essa proteína aqui, HPPD, que é uma enzima-chave no catabolismo da tirosina. Então, quando é produzida essa tirosina aqui, essa enzima faz parte da transformação de uma das etapas, que transforma P-Hidroxifenilpiruvato em ácido homogentísico. É uma das etapas. Ô, Rodrigão! Uma das etapas, oi! Amanhã é a continuação disso daí? Não, não, já tá acabando. Por quê? Tá cansativo? Pouquinho só. Pouquinho só. É, também é, mas tá dando pra entender mais ou menos, né? Que ele entra em detalhe do detalhe do detalhe do processo, tá? Daí que ele fala. O gene, né, foi isolado da pseudomonofluorescência. O que que é pseudomonofluorescência? Uma bactéria grã negativa, não patogênica, ubíqua na natureza, encontrada na água, nos solos e na risosfera da planta. Ou seja, tá descrevendo a tal da bactéria. Um gene da bactéria, um gene do milho que foi introduzido no gene da soja, certo? Então, o gene do milho causava resistência ao glifosato. O gene da bactéria, pseudomonofluorescência, causa resistência ao herbicida e IFT, isoxaflutólico. Então, esses dois genes foram introduzidos na nossa soja. Aí, ele vai descrevendo em detalhes, né, como eles são expressos, etc. e tal. Foi um relatório, é anexado relatório de biossegurança, sendo que o estudo, né, foi realizado em dez localizados nos Estados Unidos. As plantas foram cultivadas sob condições típicas de cultivo e os tratos culturais idênticos, contendo a soja geneticamente modificada ou a convencional, com exceção da aplicação do herbicida, que foi feito apenas na parceria da soja geneticamente modificada. Então, isso daqui já é uma... já é o que ele fez depois de obter o transgênico. Aplicou o herbicida em uma quantidade de 70 gramas por hectare e o glifosato 1.060 gramas por hectare num determinado estágio de crescimento da soja. Os grãos foram colhidos nas ruas centrais e as parcelas para a dosagem das duas proteínas, ver se realmente elas estavam sendo expressas através do método denominado ELISA. Então, quando eles colheram isso daí, ele viu que o teor dessas proteínas, que realmente era transgênico e estava expressando essa proteína, é de 1,5 microgramas por gramas de matéria fresca para a amostra sob aplicação do herbicida convencional. Ele deu 1,3 quando foi aplicado o glifosato mais o Ixon, o IFT. Representando 0,004% do total da proteína do grão. Nunca coisa, né? Não. E assim, ele vai descrevendo todos os experimentos que eles fizeram. Vou passar a minha batida aí, já. As plantas geneticamente modificadas expressam os nossos dois genes, os dois genes, resistência ao glifosato, resistência ao IFT, puderam ser identificadas pelo pincelamento das folhas. Então, você pega o herbicida e passa ele na folha. Se a folha morrer, é porque ela não é a transgênica. Ou pulveriza isso daí por cima. Obviamente, as plantas que continuaram a crescer indicaram que o quê? os dois genes foram inseridos, né? Foram inseridos. Depois disso, a empresa desenvolveu uma metodologia de detecção de PCR para detecção do mesmo gene em laboratórios reconhecidos. risco à saúde animal e vegetal. A CETN solicitou que as amostras do plantio realizado no Brasil fossem comparadas. Foram feitos ensaios em Taquarivaí, no Mato Grosso, Pochorel e Água Santa, Rio Grande do Sul, pelo laboratório Tecã. e daí foram feitos análises no laboratório de química do Itaú, Instituto de Tecnologia de Alimentos e pelo Labtec, Laboratório de Análises Químicas e Hortolândia. Eles pegaram as plantas e fizeram o quê? Composição centesimal da semente de soja, da transgênica e da não-transgênica. Minerais e vitaminas da transgênica tratada ou não com herbicida e também da convencional, da não-transgênica. Foram dos anos, isoflavonas e antinutrientes da transgênica tratada com herbicida, não tratada com herbicida e da convencional composição centesimal aminoácidos também. Daí, testaram o teor de ácidos gráxicos nos olhos, da transgênica e da não-transgênica. E, por último, testaram o teor de fosfolipídios da transgênica, geneticamente modificada, da não-tratada com herbicida e da não-transgênica. Daí, chegam às conclusões. Em conjunto, esses resultados indicaram que a soja transgênica apresenta equivalência substancial com a não-transgênica. Ou seja, na composição centesimal, demonstrou-se que ambas são parecidas. sendo que isso é o quê? É o que é pedido pela FAO e para pela Organização Mundial de Saúde para dizer que isso daí é o quê? É um alimento seguro, ou seja, um alimento por ser um alimento novo, ele tem que ser testado, né? de acordo com o que foi pedido aí. Quanto à avaliação nutricional, foram feitos os estudos com galo, certo? Galo doméstico, né? Ficaram aí 420 galos e galinha também, 210 machos e 210 fêmeas, galos e galinhas, né? Fizeram experimentos lá e com cada grupo de 140 aves acomodados em 14 gaiolas, 7 machos e 7 fêmeas e foram alimentados com o farelo, com a soja convencional, anormal, com a transgênica e e com o farelo de sojas comerciais não geneticamente modificadas. As aves foram alimentadas por 6 semanas, 42 dias, efeito efeito na saúde, mortalidade, carcaça, músculo e peso da gordura dos resultados obtidos não identificaram nenhuma alteração relacionada ao consumo da soja transgênica, nenhum efeito adverso foi observado. Acabou, vou seguir aqui. Isso daí é só para ver que eles fizeram testes, 50 milhões de testes, testes de digestibilidade das proteínas expressas pela soja transgênica. a gente viu lá que é 0,004%, possui pouco, mas essa proteína é o quê? É hidrolisada? Sim, resistência de digestibilidade tem sido total. Para saber se essa proteína é alergênica, né? Mas os resultados obtidos mostram que a proteína é rapidamente degradada, ou seja, digestiva, em meio com presença de pepsina, ou seja, em vitro, tanto a do glifosato quanto a do IFT. São proteínas que podem ser facilmente digeridas, então não vai causar nenhum problema o quê? É um problema de indigestão, né? Um problema aí de indigestão no trato gastrointestinal humano. Isso é digestão. depois analisaram a toxicidade dessas proteínas, aí elas foram separadas e injetadas em camundongos, tanto na alimentação por via oral, 2mg por quilo, quanto foi injetado 10mg por quilo dentro da veia intravenosa, diariamente e acompanhados sinais clínicos do indivíduo. e chegaram à conclusão que ambas as proteínas não apresentam qualquer efeito tóxico oralmente ou quando administradas intravenosamente. Em suma, as proteínas não têm nenhum potencial adverso à saúde humana e animal. feito isso, vocês veem como é complicado. Foi feito o quê? Avaliação de risco ao meio ambiente. Então, ele fala lá, a espécie, subgênero, tal, tal, estudos realizados para ver se esse transgênico pode prejudicar o meio ambiente. Ele está falando desde que a época da soja foi domesticada lá no Oriente, Manchura, Coreia, Japão, União Soviética, até o momento que há 4 mil anos atrás fazia parte da dieta asiática. Chegou ao Brasil vinda dos Estados Unidos em 1882. Então, a soja chegou ao Brasil no século XIX. Foi estudada na Bahia, no Instituto Agronômico de Campinas, lá no IAC. Atualmente, como a gente vê lá em cima, o Brasil é o segundo maior produtor de soja do mundo, com uma área de 32 milhões de hectares plantados. ele vai falando onde ele existe naturalmente e tal. Então, isso daí foram o quê? Os estudos, vou passar meio batido, os estudos ambientais, quanto a entomofauna, fauna de insetos. Fizeram uma coleta, né? Durante a sábado de 2011, 2011, não houve nenhuma significativa alteração na população de inimigos naturais. Vem lá embaixo, insetos, como trigonaepines, apis melífera. Apis melífera é abelha, abelha normal, está vendo? Apis melífera, é a nossa abelha. Podem transportar o polo e realizar polinização de diferentes plantas. Ele está entrando em detalhe que estudos realizados em caixa de vegetação indicaram que não houve prejuízo aos insetos, né? não houve prejuízo tanto no na nossa soja mutante em relação ao não-mutante. Ele vai falar, né? A soja é uma planta cultivada, tal, 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 tal. Aí é o que acontece. Ele vai falando aí, a gente vai chegar à conclusão lá embaixo, que uma revisão de 10 anos de trabalho publicados, notou-se que milho, canola e soja não mostraram, não mostraram, né? Mutantes, né? Tolerantes a herbicidas e a insetos não mostraram até o momento nenhum prejuízo ao meio ambiente. Isso foi estudo já de 2007. Está falando aí contos da água, estudo, fertilidade do solo, não deu nenhum problema. Fala que no Brasil já existem outras sojas geneticamente modificadas. e daí lá no final até apareceram. Considerando o quê? Tal, tal, tal. Vai lendo aí. A soja foi cultivada durante milênios, não apresentou nenhuma característica de planta daninha, ou seja, ela não é danosa, né? proteínas não apresentam efeito tóxico além. As informações estão tal, tal, tal. Conclui-se que o CTN-Bio, Comissão Tecnológica Nacional do Bio, manifestou-se pelo deferimento, ou seja, aprovou, aprovou a liberação comercial dessa soja transgênica. Esse foi o resultado. Lá embaixo tem um adêndrono. Aqui deve ser feito um monitoramento, né? Só teve um voto contrário, só teve uma pessoa que foi contra isso, mas a maioria das pessoas da CTN-Bio votaram a favor, ou seja, pelo deferimento. E aí, toda a bibliografia que tinha lá durante o parecer técnico, foram todas lá embaixo, desde o nutrição, falando lá do gene que foi extraído, a proteína, documentos da Bayer, das outras, produção de híbrido, então tudo daí foi utilizado para fazer o tal do parecer técnico. Certo? Então, portanto, a nossa soja resistente ao herbicida, glifosato IFT, conclui-se que ela foi o quê? Foi aprovada. Bom? Então, só voltando um pouco aqui, o que a gente viu foi exatamente aquele ali. Então, para a soja, você vai ter diversos, diversos pareceres técnicos, tá? Cada um desse daqui é uma soja mutante que foi liberada. Tudo isso daí, tá vendo? E além da soja, a gente vai ter o quê? É só entre aqui, liberação comercial, plantas, com relação a plantas, além da soja, a gente vai ter o quê? Milho, né? Geneticamente modificado, feijão, eucalipto, cana e algodão. O que tem mais é soja, milho e algodão, tá? Essas três. Soja, milho e algodão. Eucalipto, por exemplo, só um, só um eucalipto, tá vendo? Um eucalipto apenas que foi aprovado em 2015. E se você quiser depois com mais calma entrar, você entra lá, clica no parecer técnico, ele demora pra abrir uma década. depois a gente vai embaixar. Soja tinha mais de 15 lá, né? Eucalipto transgênico aprovado ali só tem um único evento, que é esse daqui. Vamos ver o que abre. Futura gênia do Brasil solicitou o CNB o evento 421 do híbrido eucalipto grandes com eucalipto orofona, que vão expressar uma proteína chamada CO1 retirada de uma planta chamada Arabidops estalina, que promove um crescimento mais rápido da planta. Então, daí aqui, do mesmo jeito que lá, esse eucalipto possui apenas um gênio, o CO1, que foi retirado dessa plantinha que era Arabidops estaliana. Isso aqui é uma plantinha que cresce muito rápido. Por quê? Porque ela tem esse gênio aí. daí lá ele vai explicar tudo do mesmo jeito que a outra. Parecer técnico, espécie, característica inserida. Maior crescimento visando maior produção de madeira. Essa já foi transformada pela bactéria Tumefacens. Lembra que a soja tinha sido transformada por bombardeamento, Genigam. Essa foi transformada pela bactéria Tumefacens. Para que é utilizada essa planta? Plantio, ensaios, testes, transporte, armazenamento, quaisquer atividades relacionadas. Ele descreve a enzima, a proteína, assim vai. Então, o outro vai ser técnico. Aí, quer ver? Aspectos relacionados à saúde humana e animal. Esse gênio é um polipeptídeo de quatro... A proteína, é um polipeptídeo de 492 aminoácidos. Aqui ele descreve a proteína. O evento apresenta o gene NPTL2. Aqui ele vai falar do vetor também, com certeza. Ele vai falar ali para baixo. Do vetor, como que foi feito, as análises moleculares. Ele fala segurança, saúde, segurança animal. Daí ele vai embora. ele faz um histórico também, assim vai. Então, esse é o que? Esse é o eucalipto transgênico. Ele fala até do mel, vai no mel, volta com o gelo. Aspectos ambientais, tendência pública, e assim vai. Até o final. Perigos identificados, restrições, restrições, conclusão. Vou tentar. Será que não foi aprovado isso? Não. Mas não, foi aprovado. Então, a conclusão, diante do exposto, tal, é possível concluir que o eucalipto é tão seguro quanto o eucalipto convencional. ele considera que essa atividade não é causadora de significativa degradação ao meio ambiente, à saúde animal e vegetal, né? humana e tal. Ou seja, foi aprovado também. Daí lá embaixo, a mesma coisa que o outro, toda a bibliografia extensa lá. E assim por diante. E assim vai. Tudo bem, pessoal? Está clara aí a situação? Não está? Está na gravação? Está lá, vi para o seu estudo.